Já arrancaram as obras de requalificação do antico complexo esportivo dos Olivais. O projeto vai ser financiado por um grupo espanhol que vai construir um ginásio com mais de 7.500 metros quadrados. Em tempos, foi um dos centros desportivos mais importantes de Lisboa. Encerradas desde 2006, as piscinas dos Olivais, como ficaram conhecidas, vão reabrir no próximo ano. Eu faço parte de uma geração que nadou nas piscinas dos Olivais. Eu faço parte de uma geração que no verão era aqui que vínhamos apanhar um pouco de água. Foi aqui que muitos de nós aprendemos a nadar e foi aqui que muitos de nós nos divertimos. Aqui vai nascer um mega complexo esportivo com 7.500 metros quadrados. No seu interior estará um ginásio com mais de 1.000 metros quadrados, 6 salas de exercício e 5 piscinas. O que nós vamos fazer aqui nos Olivais é um grande centro de saúde. Embora não se chame hospital ou centro de saúde, mas é um grande centro de saúde. Aliás, na maior parte dos casos associamos a saúde à doença. Não, não. Aqui é uma espécie de ministério da doença. Não, aqui vai ser um ministério da saúde de facto. O investimento está avaliado em 7 milhões e meio de euros a cargo de um grupo espanhol que será responsável pela concessão do espaço durante 35 anos. Ao colocar-se hoje a primeira pedra no Complexo dos Olivais, quero salientar a forma persistente como a Câmara e a Ingespor souberam ultrapassar os vários obstáculos para chegar a esta data. Senhor Presidente, valeu a pena. As obras de requalificação do Complexo dos Olivais vão durar até ao próximo verão e vai permitir criar 50 postos de trabalho. O Ingespor será ainda responsável pela reconstrução das antigas piscinas do Campo Grande.